Começando mais um Loucos na Estrada, galera, dessa vez um pouquinho diferente, porque eu vou levar você pra viajar comigo, tá bom? Eu rodo o Brasil visitando o provedor, cada lugar legal, cada estado legal, e eu nunca consigo mostrar um pouquinho desses estados pra vocês, só mostro o provedor, e dessa vez eu vou fazer diferente, porque eu vim aqui pro Rio de Janeiro pra participar do FTTH Summit, que é um evento que vai rodar o Brasil levando treinamento gratuito pra você, provedor de internet aí por todo o Brasil, e aí eu vim aqui pro evento e eu vou levar vocês, provedores de internet, técnicos e engenheiros que nunca tiveram a oportunidade de vir aqui até no Rio de Janeiro pra conhecer o Corcovado aí, o Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, tá? Então vou mostrar alguns detalhes aí pra vocês, vou levar vocês pra essa viagem aqui junto comigo, e depois a gente vai lá pro Pão de Açúcar lá também, vou mostrar pra vocês como que é lá andar de bondinha, subir, descer, e claro, vocês vão ficar com as imagens também do FTTH Summit, esse vídeo exclusivamente não vai sair na sexta, porque sexta é hoje, e eu tô aqui gravando pra vocês, mas ele vai sair hoje, agora aí pra vocês no sábado, tá bom? Bom, esse vídeo tem um patrocínio da Celete, se você quer comprar a Huawei hoje no mercado, vocês sabem o que vocês encontram na Celete, tá bom? Também tem o apoio do pessoal da CDNTV, serviço 100% legalizado de PTV pro seu assinante final, tá? Tem também o patrocínio do pessoal da Maxprint ISP, certo, loucos? ONU, ONT, OLT, tudo de ponta a ponta pra você construir o seu provedor de internet, também você encontra na Maxprint ISP. LIDERA, serviço, o pessoal da LIDERA tem serviços de SVA pra você fidelizar o seu assinante final, quer fidelizar o seu assinante final, só falar com o pessoal da LIDERA, eles tem o NetSupport, tem o Telemedicina, tem Cloud Storage, tem também, tem revistas Jai Super Comics, que inclusive a gente fez uma live lá com o CEO, que foi incrível, eu recomendo vocês assistirem, o pessoal da LIDERA realmente tem um SVA que é pra você fidelizar o seu assinante final. E claro, a Fastlink Telecom, né? Nosso parceiro aí com ONUs e ONTs de alto desempenho pra você, provedor. A gente tem um teste batendo 700 megas no Wi-Fi, se você não viu, assista esse vídeo, tá bom? ONUs e ONTs da Fastlink Telecom. Bom, é isso, os nossos parceiros são esses, e agora vamos pra esse passeio. Valeu! E aí galera, já estamos aqui em cima, e o homem tá aqui de costa, ó. O homem tá de costa, e agora vamos subir. Aí galera, já estamos aqui em cima, prontos pra ver o homem. Aí ele aí, ó. Pra quem nunca teve a oportunidade de vir até aqui no Rio de Janeiro, segue aí, imagens do homem. E hoje, a gente deu sorte que a gente pegou um dia que tá vazio. É porque passou dois dias chovendo, e aí nesses dois dias chovendo, né? Ninguém subiu, então vocês imaginam, né? Hoje que abriu sol, todo mundo aqui. Em 1930, hein? Foi iniciado aí a construção, cinco anos depois foi entregue, né? Então, por volta de 1936, 1930, estava sendo coroado também na Etiópia. A coroação de Haile Selassi. Aí, ó. Olha o homem aí. Sabe que meus seguidores, os loucos de todo o Brasil gostem aí. Tem até uma imagem do Gugu, do Didi ali em cima, ali também. Não sei se vocês já viram. Aí, ó. A gente pede ele ali, né? Que não dá pra ver. Agora eu vou fazer um... Vou tentar fazer um 360 da paisagem aqui pra vocês. Aí. É provedor que tem ali embaixo, hein? Pros outros lados, então? Agora a gente vai tentar ir lá no pão de açúcar também, pra mostrar pra vocês. A gente vai tentar ir lá no pão de açúcar também, né? A gente vai tentar ir lá no pão de açúcar também, né? O que é isso? Bom dia sim, nós esperamos que você tenha experimentado com esse vídeo Aí galera, subimos, acabamos de descer ali do bondinho E aí o negócio aqui é a vista, né? Uns bondinhos antigos aqui, a tatuagem você faz, isso aqui lembra do filme Teleférico Próximo a gente faz um de helicóptero Bom, esse é o primeiro, né? Que a gente subiu Agora a gente vai subir o segundo Bom, aqui é um pouco da vista da primeira montanha Se vai cair aqui é um abraço Cadê o aeroporto? Ah tá, aqui é o aeroporto Santos Dumont Só essa pistinha aqui, ó Agora a gente vai subir o segundo Olha lá, bem mais alto Tá clarinha? Tá clarinha Quem acompanha o seu mochileiro vai entender a referência Sua filha contou isso aí? Não Não Ah, não Ah, não Chegamos lá, chegamos na Espanha Aí, eu paro na imigração Agora a gente vai subir o segundo Bom dia E aí, eu paro na imigração Aqui a imagem da minha parte Eu queria falar no filme Pena que a câmera não consegue captar com o magnífico Tá essa imagem aqui Com esse magnífico Aqui dá pra ver melhor ali o aeroporto Quem pausa em Santos Dumont Saiba que é só isso Mas é muito tranquilo Eu já mesmo pousei muitas vezes aí E é tranquilo Se passa, tá na água, né? Então, tá tranquilo Dá pra ver o Cristo Olha lá Deixa eu ver o Cristo daqui Essa daqui é a ponte do Rio Niterói Como é gigante Eu já tinha de ver o Cristo E aí E aí Galera, bom, aqui é como fica a noite, a vista, o vento daqui de cima do Pão de Açúcar Incrível O Rio de Janeiro é muito único, muito único, a galera aqui ainda, espero que não dê copyright, então vou ter que cortar essa parte aqui, mas já está a noite, eu estou indo embora E aí galera, está rolando aqui já Depois vai ser esse, depois vai ser esse, depois esse, 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 uma hora de cada um Então vai ser o dia inteiro aí, cara, de treinamento técnico 100% gratuito O primeiro é cabo drop e fast conecta, né, pro Leonardo da SLA O segundo é esse daqui, ó, montagem de CO, DGO E contração de manto Boas práticas de máquina de fusão e clivador com marquinhos E aí vai aqui, ó, inspeção e limpeza de conectores, teste de banda contratada, correlatório Inspeção de limpeza também com conectores Redução de carga tributária, mutirão de licenciamento da Anatel Momento top E esse evento aqui, o FTTH Summit, ele vai rodar o Brasil com essa proposta A gente está aqui com a loja Notícia Telecom Link que está disponível aí na descrição pra vocês E é um evento muito bem organizado Pode sair lá, ali vai ter o Coffee break Olha o Marconi aí E aí, Davi? Beleza? Tudo certo? Tudo certo Estou fazendo um making of aqui Desse evento do FTTH Summit Qual a proposta desse evento aqui, cara? Isso aí é pra juntar a galera técnica, né 100% voltado pra fibra ótica Então a ideia é que a gente consiga reunir os técnicos, os supervisores A galera mais da técnica pra fazer os mão na massa E aí a proposta do evento é que seja um evento 100% prático Onde o pessoal que vem vai participar de várias dinâmicas voltadas pra fibra ótica E depois do evento vai ter aí, vai estar acompanhado de um treinamento de dois dias completo Caramba, e esse evento ele vai rodar o Brasil também? Sim, vai rodar o Brasil, essa ideia Gratuito também? A ideia é ser gratuito? Isso aí Então o provedor pode aguardar aí que esse treinamento, que esse FTTH Summit vai rodar o Brasil Levando esse treinamento gratuito aí pelo Brasil É isso aí Valeu Valeu Tchau Tchau Amém. 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 Como ela é, porque tá em reforma. Agora a gente tá indo comprar algumas coisas aqui, algumas lembranças. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse looks na estrada, que foi um pouquinho diferente, né? Eu vim levar vocês pra viajar comigo, ver um pouco como que é a minha vida na estrada. Tá aqui o carro, mano, ver um pouco como que é a minha vida na estrada. Espero que vocês tenham gostado desse passeio, deixa o like, se inscreve aí no canal. Eu nem sou flamenguista, mas a gente vai pro Rio de Janeiro, todo mundo lá compra uma camisa do Flamengo e eu acabei comprando, né? Mas só reforçando aí, se vocês puderem, se estiverem em São Paulo, deve passar aqui na Aparecida, independente da sua fé, da sua religião, né, passa. Eu cresci no mundo no meio católico, depois me tornei cristão, mas tem uma coisa que eu aprendi, que é muito valiosa, é respeitar a fé dos outros. Isso não tem preço, tem nada que pague, se respeitar a fé das pessoas. Independente de qual seja a fé, a religião dela, o respeito prevalece, né? E eu toda vez que passo aqui, mesmo hoje, eu cresci no mundo católico, né, no meio católico, minha família é católica, minha mãe é todo mundo, eu me tornei cristão, mas como eu falei, sempre passo aqui, compro um presente, vou ali, filmo, tiro uma foto, compro as coisas para minha mãe também, porque é isso, né, é respeito acima de tudo, né? É isso aí. É muito bonito ver o gesto de fé das pessoas, se ajoelhando, caminhando, para ir ver a imagem, isso é muito legal, até emociona muito, de verdade. É algo surpreendente, a fé das pessoas. Bom, mas deixa eu pegar a estrada, que eu ainda tenho duas horas de chão, até chegar em casa, que eu tenho que pegar meu cachorro. Valeu, loucos! Vejo um abraço no coração de todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse Loucos na Estrada, que é essa edição especial, realmente na estrada comigo, um vlog bem diferentão aí, espero que vocês tenham gostado desse vlog bem diferentão aí, esse passeio na estrada comigo, beijo, um abraço no coração de todos vocês, e a próxima sexta a gente já volta com a nossa programação normal, visitando provedores de internet, eu vou estar em Maceió, então, galerinha de Maceió, a gente se vê aí na Expo ISP, um abraço!